Televisor Filco 2052N Televisor apresentava o seguinte caracteres de defeito O Celetronic, na realidade não havia seleção de canais Não apresentava, não conseguia fazer sintonia Então a primeira parte de avaliação é sempre o Celetronic Ou VariCap, como alguns gostam de chamar Fiz a aferição de tensões Todas as tensões básicas que apareceriam estavam normais O BTL estava normal Eu tinha aqui o SDA e o SCL Verifiquei também se havia alguma rachadura na placa Eu constatava alguma rachadura na placa e não detectei nada Então o procedimento foi substituir o VariCap Nesse momento, feita a substituição do componente Constatei que não houve mudança na questão de sintonia Permanecia do mesmo jeito A tensão de SDA e SCL são originárias do microcontrolador O microcontrolador que é o CI-101 Ele é um componente onde gera as funções desse televisor Ele acessa as funções desse televisor Então aí está o código dele Final 194 SP Próximo passo Basicamente fiz a substituição do TDA 8843 Ou 8841 Que é o mesmo do 8843 Havia constatado que havia um dano nesse componente O anterior dele Havia um terminal dele que estava danificado Então a substituição não foi em vão Mas permanecia do mesmo jeito Não havia sinal de RF Então agora o próximo passo foi passar para o esquema Onde eu constatei que as tensões de SDA e SCL Estavam normais Onde era 5.4V A tensão do PB do BTL Que seria a tensão do mais B do VariCap Estava normal também Então as tensões básicas desse componente Que seria em cima do BTL E em cima do SDA e o SCL Constatei que existia uma tensão também nesse ponto Nesse ponto aqui de PB Tá ok? TU-201 Que é o sintonizador O T-S eletrônico aqui Fui ver a origem dessa tensão e ele estava zerado Não havia tensão Mas no esquema constava uma tensão sobre ele Então fui ver a origem dele Na realidade a tensão não se originava nem do mais B E nem do próprio microcontrolador Então fui procurar E detectei que essa origem de tensão era do B7 B7 que é uma tensão de 9V originária de um regulador Esse regulador aqui Que visivelmente está ao lado do VariCap Tá ok? Ele está abaixo do VariCap Quer dizer Perto do CI vertical E abaixo do VariCap O regulador é este daqui Tá ok? Aqui está o regulador 1,7809 Esse com capa Eu verifiquei as tensões dele E a tensão dele estava muito baixa Uma tensão de 4V Com certeza teria que ter saído 9V Mas eu não poderia também justificar Que ele estaria ruim Sem liberar o terminal de saída dele Liberei o terminal de saída dele E estava com a tensão muito baixa mesmo A tensão originária que vem do transformador horizontal Então a tensão de 14V De 15V a 14V mais ou menos Estava normal Estava sem ir em direção a ele Então constatei que ele estava ruim Substituí E normalizou a tensão do aparelho Esse dissipador que eu coloquei Que aparece aqui Não é original do aparelho Mas eu coloquei dissipador Para evitar futuros danos Porque eu constatei Que a tensão de consumo Aumentava um pouco o aquecimento Quando mudava a variação de imagem Constatei que não havia nenhum componente Em curto diante desse circuito Então eu peguei Deixei Resolvi colocar esse dissipador Só para o futuro mesmo Tá ok? Mas está perfeitamente normal o televisor Agora está lá Sintonizando normal Mudando todos os canais Ah, isso aqui eu tenho que agora Fazer a sintonia dela Então vamos fazer a pré-sintonia dela aqui Agora vamos ver E a sintonia está correndo Onde vocês podem ver Que o sinal está normalizado agora Certo? Então muitas vezes Você tem que fazer Todas as avaliações De um aparelho eletrônico Fazer a constatação De todos os parâmetros Como as tensões nominais E verificar se todas as tensões estão batendo Tá ok? Muitas vezes Por precipitação Podemos passar A condenar um componente Sem necessidade Se fosse por avaliação Queria o primeiro componente Que seria condenado aqui Seria o microcontrolador Mas como as tensões originárias Para o varicap Que seria a etapa SDA, SL Está o normais Então Se procura outro defeito Tá ok?